Desde o início desta semana, a comissão nomeada pelo Conselho Universitário na UFSC estuda a proposta de retomada das atividades acadêmicas de forma remota. O ponto de partida é o Minuta de Resolução, que faz parte do relatório do Comitê de Combate à Covid-19. Essa Minuta é uma proposta de resolução, esboço de uma resolução com artigos e prescrições normativas legais para orientar a retomada de atividades pedagógicas não presenciais. A Minuta propõe uma estrutura, uma espécie de plano diretor para orientar, estabelecendo regras básicas, as unidades para que com alguma autonomia, com uma autonomia relativa, respeitando esse plano, definam o regime operacional de retomada desse funcionamento. É sobre essa Minuta que a comissão vai se debruçar. Evidentemente que sem ignorar todo o trabalho do Comitê Científico, do Comitê Acadêmico, de Assistência Estudantil, de Comunicação, de Infraestrutura, e também as manifestações dos diferentes segmentos e setores, dos sindicatos docentes, do sindicato de técnicos, dos estudantes, dos estudantes nas suas especificidades, como os estudantes indígenas. O próximo passo da comissão será sistematizar todas as sugestões. Ao sistematizar isso, a gente vai enxugar essas propostas, verificando as suas coincidências, organizá-las de acordo com o documento para apresentar uma proposta de metodologia para que isso seja submetido à apreciação e votação, para que ao fim dessa reunião prevista para o dia 17, a gente tenha um documento final aprovado. O presidente da comissão explica que o retorno às atividades não será imediato. Ao aprovar um documento, o Conselho Universitário estabelece as regras mínimas. Há ainda um tempo necessário de planejamento para a retomada dessas atividades, que originalmente, na minuta, está previsto um período de três semanas. É claro que existem ambientes que já estão mais preparados, outros que têm mais dificuldades, a depender das características próprias de cada setor dentro da universidade. São cinco cidades, são 50 mil estudantes, mais de 110 cursos, só de graduação, educação básica. A organização dos currículos ficará a cargo de cada curso. Mas a gente entende que essa é uma parte que os colegiados de departamento, que oferecem a disciplina, que os colegiados de curso, com apoio dos seus núcleos docentes estruturantes, que é quem auxilia o planejamento dessas atividades dentro do curso, e com a interação desses estudantes dos centros acadêmicos, ou do Grêmio, no caso do ensino médio, do colégio de aplicação, terão a possibilidade de encontrar essa alternativa possível, esse ponto de equilíbrio por onde as atividades possam retomar. se está a fazer na UFSC não é uma morosidade voluntária. Se está dando o tempo necessário para respeitar os procedimentos democráticos que são premissa do nosso trabalho, e, ao mesmo tempo, garantindo que possa haver um planejamento para que essa ação seja bem-sucedida no futuro. Legenda Adriana Zanotto